Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Oi, oi, o que? O que? É a série nossa, é assim, é assim, tá? É assim, já começa mais ou menos assim. Caraca velho. Então galera, vamos lá. Metralha Gamer com mais um vídeo de arco onde estamos com a nossa série do que? vai agora você nossa grama aí meu deus do céu não prefiro eu prefiro a menininha cantando a menininha cantando melhor mas é o seguinte galera estamos aqui eu tô perdido tá perdido ele tá é na redwood cara indo em direção ao gelo lá o negócio azul de gelo eu acho nem o senhor que eu tô aquela torre azul é eu tô indo em direção à torre azul aqui redwood deixa eu ver tem um rex bugado ali tem um rex bugado mas vocês passaram por uma monte de árvore né né olha só cara o dente de sabre cara passamos por um monte de sabre é um monte de sabre não monte de árvore de sabre deixa eu ver aqui cara o que que tem aqui ó tem uma porta olha que beleza tem uma porta aqui mega eu tô chegando aí tem uma porta tá beleza então galera esse mapa aqui tem dragão uma dúvida que eu tenho que esquecer dá para baixar e dá para baixar dá para baixar dá para fazer o download do dragão né dá para fazer o download esse mapa é da fazer o tamanho não tem nesse oficial não então tipo assim o que que acontece você vai no mapa oficial tá por exemplo você vai no mapa oficial lá do do que tem dragão aí depois que você faz você vem aqui e faz o upload dele lá e depois você vem no belisco que pega ele também ah então posso trazer os animais que eu tenho outros servers para cá isso pode sim esse daqui galera é o rafa tá isso aqui é o rápido tá sempre ajudando a gente o peter também tá aí e isso daqui galera no caso como eu havia dito é a continuação do vídeo lá do do pronto lá que a gente tava tomando né vai mais só que ele vai demorar para caramba ainda galera que a gente tá gravando um em cima do outro a gente já tá saindo aqui do reino de metal isso aí é você viu nós aí não eu achei uma base de um cara aqui tá de brincadeira tá tirando nós aí mano tem um rex lá embaixo lá nosso peter voa alto ou coisa o rafa o alto para caramba velho caraca tem dois rex aqui eu achei uma base aqui que o cara tem acho que uns 50 animais tem um gigante tem um cara tem gigante esse aqui o cara tem gigante esse aqui o cara tem uma base aqui que o cara tem acho que uns 50 animais tem um um gigante tem um cara tem gigante esse aqui o cara tem gigante é sério tem a tá de brincadeira cara não vai ter que trazer um vídeo tomando um gigante não vai não 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 é gigante é aquele aquele velociraptor só que gigante ao alossauro ele agora não sei onde larguei o piruleta nossa perdeu piruleta galera cadê o piruleta galera essa série merece quantos likes 250 cara vamos pegar o dedo no like que tem um bonequinho aqui o cara fez um bonequinho a para bater é um alvo tipo assim isso daí o que que ele é na grande realidade é um sistema de você treinar e tal o cara tá fazendo um castelo aqui em brasadão velho de quem que é esse castelo aqui de palha eu vou já que eu não achei eu vou voltar para baixo olha o cara deixou os portão aberto eu estou explorando estou explorando a base do cara tá fazendo um castelão da hora que o cara vai fazer uma baita na base de palha aqui cara dá uma olhada aqui o papo pegar essas rapazes e ganhou de peito é outro de cara eu pego 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 eu agora eu vou ter que cantar eu tô perdido não volta para base volta para o papo a volta para o baixo deixe o problema é voltar para a base. Ah, tá de brincadeira cara. Tá de brincadeira. Deixa eu ver, acho que é para aqui. E aquela, tem uma montanha, parece uma montanha gigantona aqui. Tem nela. Ah, eu vou, eu vou sair aqui, eu vou sair aqui, peraí Pito. Rafa, vamos aqui, pronto. Nossa, deixa eu diminuir o negócio aqui. O pessoal vai dizer, eu tô cego. Aqui Rafa, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, espera. O Rafa puta que pariu aonde? Enquanto vocês não estavam no vídeo, muita coisa aconteceu. Galera, voltei aqui. É, muita coisa aconteceu. E eu tô aqui sozinho. O Rafa me deixou. Eu morri, um piteiro ficou isolado no mato. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Cadê? Cadê? Deixa eu colocar aqui que eu voltei. Voltei. Galera, é o seguinte, eu acabei caindo do server, tá? Acabei apertando o botão errado e caí do server. E agora o metralha? E agora eu tô aqui. Em busca do piteiro perdido? Em busca do metralha perdido também, que eu tô aqui perdido, cara. Tô aqui sozinho, isolado. Nossa, agora... Tô isolado, galera. Ah, meu Deus do céu. Vou pegar um Raptor aqui e tentar achar o piteiro. Ai, e agora? Como é que eu faço aqui? Eu tô sozinho, jogado. Tá no ponto ou não, metralha? Ah, mesmo lugar. Deixa eu falar aqui, mesmo lugar. Nossa, eu tava muito longe da base, velho. Nossa, cara. Vou falar pra você, galera. A gente, eu e o Mega, a gente somos recordistas em fazer merda. Nunca vi cara pra fazer merda. Cara, eu vou farmar aqui porque eu gosto de farmar enquanto eu tô esperando minha carona vir. E eu vou atrás do piteiro perdido. Mas assim, você sabe mais ou menos a ideia que ele tá? Não, eu sei mais ou menos a ideia, só que eu sei pelo alto, né? Mas agora vou tentar achar ele por baixo. Piteiro! Ok, ok, ok. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Eu consegui pular do piteiro enquanto o piteiro tava... Aí, pegou, pegou. Galera, agora nós vai. Agora nós vamos que vamos. Os itens ficam quanto tempo antes de sumir? Não sei, mas você morreu? Eu caí, eu pulei do piteiro, caí e morri, o piteiro ficou no ar voando. Ah, ele vai pousar. Mais ou menos em qual lugar? Ah, pega o outro piteiro e vai. Perto da montanha. É mais fácil você pegar o outro piteiro e ir lá. Já tomei o caminho, Jacu. Não, pode ir então, continua. Continua. Continua não embala, continua embrasado, galera. Porque as pessoas ligaram, o bagulho é aqui assim. E como é que é, galera? Vocês falaram pra mim dar um rolezinho no mapa. Então a gente tá mostrando a base de farm, que aquela lá é a base de metal, como a gente deu uma volta perto da montanha de metal. Fica próximo do pântano aqui. E obelisco verde, galera. Então, pertinho. Dá pra dar um rolezinho de boa, cara. No pântano é perigoso passar, né? Ah, o pântano é zica. Você tem que ter um bicho forte. Tem que tá bem equipado e... Tá ligado, é perigoso até pegar um sanguessuga aí e pegar a doença do pântano e trazer pra nós ainda, né? O que que é doença do pântano? Não é um vaporzinho voando na cabeça? Isso. Ah, um cara já tava chegando perto de mim com um desses, eu saio voando. Nossa. Se ele chegar perto de você, cara, já era. O pântano é uma água verde, né? Hã? O pântano é uma água verde? É, o pântano é. Nossa, então vou ter que passar pelo pântano. Cadê você, Mega? Pega lá, vai passando as coordenadas pro... É, o meu coisa não abre. Nossa, cara. Porque daí seria mais bom, né? Mais bom. Nossa, mais bom. Mais bom, cara. Seria mais bom. Seria mais bom isso daí, né? Mais bom e tal. Não, mas eu acho que eu já tô perto já. É, entendi. Então tá perto. Eu acho. Deixa eu levar essas coisas lá pra base. Porque daí o que que eu vou fazer? Eu vou levar lá pra base. Vou guardar as coisas. Entendeu? E depois eu volto aqui pra gente ver. Aí o que que tem que fazer se pegar a doença do pântano? Hã? Aí o que que faz se pegar a doença do pântano? Aí tem que fazer o antídoto que é o pior antídoto do mundo, cara, pra fazer. É a pior coisa que tem pra fazer. Mas tu não morre. Ah, morre e parece que ser... Eu não me lembro, galera. Deixa nos comentários aí. A doença do pântano, se a gente pegar, depois que sobe de level, ela sai, né? Eu acho que deve ser isso. Então deixa nos comentários aí pra ajudar a gente. Caraca, velho. Olha só que coisa linda, cara. O bichinho não consegue dar a volta aqui. Tá ligado? Basicamente é assim. Tem gringo pra caramba nesse server, né, meu? Eu acho que mais da metade do servidor é gringo. Eu acho que todo mundo aqui é gringo, né? Eu acho que todo mundo aqui é gringo. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu acho que eu vou ter que ir pra base e voltar de... Fiquei pesado, mano. Fiquei pesado, cara. Deixa eu ver aqui. Eu vou transferir essa aqui. Vamos ver... Transferir essa aqui. Nossa, o peso meu aqui tá uma delícia. Galera, olha lá o peso do tio metrário. Conseguiu achar? Delícia, não. Galera, perdemos um pinteiro. Eu acho que a gente perdeu mais um pinteiro, culpa do metrário. É culpa minha, né? Nossa, aqueles bichos gigantes que atacam o bando. Ah, não. Sai fora. Sai fora. Um escorpião. Sai fora. Sai fora. Vixe, morreu. Vixe, faleceu. Não. Meu Deus do céu. Coisa linda. Deixa eu voltar pra base antes que eu perdi. Meu Deus do céu. É a coisa mais linda que eu vi no mundo, Jesus. Ô, meu Deus do céu. O que você tá vendo aqui? Não, não posso falar. Ah, galera, que a gente sabe de tudo. Hã? Águia também? Achei uma águia. Ih, faleceu. Faleceu. Mas ela não tá vindo atrás de mim. Não? Não. Achei uma base na... No gelo? Achou uma base na... Na árvore? Ele achou base em tudo quanto é lugar. Menos o piteiro, galera. Menos o piteiro. Menos o piteiro. Mas eu volto. Algum dia eu volto com o piteiro. É, você vai ter que tomar o outro aí, porque os guris vão ficar bravos com você. Eu faço a mega só. Só lascou a gente, cara. Galera, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Vamos lá. Eu já pedi desculpa aí em vídeo já pro piteiro e pro... Não é youtuber, não. Eu tô perdido ainda aqui. É. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Cara, eu tô com sede, velho. Que isso? Sede é básica ali, ó. Tem algum drop perto de vocês aí? Hã? Você tá voltando? Eu tô voltando, não. Achei a... Galera, eu perdi o piteiro, cara. Não acredito. Eu falei que eu perdi o piteiro? Eu não acredito. Mas não foi... Eu ia dizer que não foi culpa minha, mas eu pulei do piteiro. Então foi culpa minha. Não, não. Vai tomar o outro. Que level que era? Era o mais... Era o... Nossa, eu perdi outro piruleta. Ih, tem um jacaré. Ah, vou morrer. Cara, o que aconteceu? Nossa, eu vou morrer. Morri. O que que o Rafa tá voando lá em cima? O que aconteceu? Nossa, morri. Por quê? Nossa, eu vou morrer. Por quê? O Raptor vai morrer também. Por quê? Nossa. O que aconteceu? Crocodilo daquele... Que corre pra caralho. Nossa, perdi piteiro. Perdi o Raptor. Galera, olha só pra vocês terem noção. A gente... Eu... Agurizada Tama. Eu vou me expulsar da trio. Agurizada Tama. Aí... Aí ele vai e morre. Aí agurizada Tama, ele vai e morre. Aí agurizada Tama, eu vou e morro. Caraca, velho. Não, não. É fogo, cara. Mas isso aí acontece, cara. É um jogo. É um jogo... Nossa. Oxe. Que isso, cara? Tem aquele lá que tá voando lá. É, então. Eu achei meio sinistro, cara. Eu achei meio estranho ali. O Rafa tá voando. É, mano. Eu não sei o que aconteceu aqui. Que isso, moleque. Nossa, deixa eu tomar uma água aqui, que eu tô morrendo de sede. Vamos ver aqui. Olha isso, piqueiro. Mas o Raptor não morreu ainda. Morreu? Apareceu que morreu. O Raptor também? É, apareceu. Morreu tudo, filho. Morreu tudo, geral, cara. Mas não vamos deixar mais eu sair com animal nenhum. Não, não. Não sai mais não, moleque. Fica aí. Fica aí, que... Deixa eu... O que o Rafa tá voando? Não sei, cara. O que que tá acontecendo com o Rafa aí? Quem que veio com o piteiro aqui? Você pegou outro piteiro? Eu tô indo atrás do outro piteiro. Nossa, ele vai perder esse piteiro, galera. Não vou não, não vou não. Olha a merda. Eu vou achar. O que aconteceu com o Rafa aqui, cara? Eu não entendi. Ele tá levitando. Ele tá mostrando os poderes dele. É, poder sobrenatural, Rafa. É isso? É bug. É bug. É bug. É bug, cara. Que isso? Eu não entendi nada. Eu não entendi, galera, o que ele falou. E também não tô entendendo o que que tá acontecendo, cara. É... Ai! Que isso? Olha só, cara. Mas meu, os itens já devem ter sumido, né? Muito leg. Ah, com certeza. Seus itens já... Mas... Nossa. Ô, leg violento. Ah, o Rafa caiu. Ah, o Rafa caiu. Por isso que ele tá... Ah, por isso que ele tá levitando lá. Aparecendo o negócio de... Como é que chama? Por favor. Ah, eu acho, eu acho, eu acho ele. Se ver que vai perder, volto. Eu não vou perder, eu não vou perder. Questão de honra agora. Ah, tá. Entendi. Onde que eu tava indo que eu perdi o piteiro? Hã? Eu tava voltando pra base e eu indo pra... Perto daquele... Da... Da base de farm. Da base de farm. Lembra que você tinha comentado? Ah, vou indo na base de farm aqui. Isso, hein. Então, quer dizer, mais ou menos. Nossa, escudo. Follow me. Ah, mais... Não sei o que. Não sei o que. Mais conta. Se eu jogar perto dele, vai aparecer o nome, né? É, vai aparecer o nome verdinho. Mas não apareceu quem morreu. Vai colocar comida, vai colocar comida, vai colocar comida. Eu quero ver. Espera, espera, espera. Ah, não, não põe comida, não. Ele colocou. Ele vai colocar, espera. Piteiro! Deixa eu ver ele colocar comida. Cadê você, piteiro? Deixa eu ver ele colocar comida lá, cara. Olha o cachorro, olha o cachorro. Olha o cachorro pedindo salve. Olha o periquito. Papagaio. Deixa eu ver lá, cara. Não, não põe comida, não. Não põe comida, não. Ai, não coloca, não. Senão eu vou dar uma mordida. Eu vou dar uma mordida, jator. Sai, sai rápido. Achei! Achei! Show, show. Põe a pra seguir e já vem. Como é que eu boto pra seguir? Ah, piteiro. Nossa, que piteiro burro. Volta aqui. Olha lá, ó. Galera, aqui é a continuação da domesticação aqui, mas não sei como a gente vai ver. Sobe. Sobe, gay. Sobe, Mega. Sobe, Mega. Não, piteiro. Caraca, velho. Não vai subir muita coisa aqui não. Olha, galera. Nós está aqui há três vídeos já tendo... Agora há três vídeos tentando estar mais em vídeo aqui, cara. Nós está há quantos vídeos, Mega? Três vídeos? Acho que uns três. Deixa eu ver aqui o que ele falou. Mega caiu? Não. Deixa eu falar que não, ok? Porque senão ele vai achar que você caiu, cara. Nossa, galera. Eu aperto o Option, mas faz isso aí, ó, galera. Olha que coisa, velho. Caraca, velho. Não, é pra... Ah, não. Está de brincadeira. Ah, vai aqui mesmo no normal aqui mesmo. Vamos aqui no normal mesmo. Já dá marco pro Bronto. Capiruletão. Vamos ver aqui. Aí sim. Nossa, a fome dele já está subindo lá em cima, cara. Vai demorar pra caramba pra dar mais esse Bronto aí. Olha, segundo vídeo já, cara. Nossa, tamando Bronto, segundo vídeo. Deixa eu formar um pouquinho de carne com esse Cajareis aqui. Vamos formar com Cajareis? Quem gosta de Cajareis aí? Eu acho que não era nosso piteiro. Não? Como assim? Ah, era sim. O viado, em vez de vir atrás de mim, está brigando com o Ansauro. Vem pra cá, piteiro. Olha lá, cadê o piteiro? Tá com o Mega. Deixa eu falar aqui. Tá com o Mega. Tá com o Mega. Tá com o Mega. De me seguir, ele fica brigando com o outro aqui. Não, mas é tipo, coloca passivo e chama. Ah, mas acho que não era nosso piteiro. Eu vou voltar pra base nesse que eu sei que esse outro. Não, mas como assim não era nosso? Como assim? Não entendi. Tipo, ele estava planando e estava com cela. Daí eu fui pegar ele e ele... Mas o nome estava verde? Acho que estava. Tinha dois piteiros aparecendo. Mas ele sumiu. Ele entrou no meio do mato brigando com ele. Então, é o nosso. Com o Rex e sumiu. Não, mas é o nosso. Tenta... Tenta ver se você aceita ele. Dá uma voltinha meio de leve. Deixa esse aqui descansar. Não, legal que eu troquei. Eu estava com piruleta. Aí peguei o piruletão. Olha lá, eles estão falando que está tramando muito rápido. Foi mal, gente. Caramba, velho. Eu não estou conseguindo matar um trike aqui. Se eu passar por perto dele e pedir siga-me, ele vai vir, né? É, tem que colocar ele. Passando por perto das árvores. Cara, olha só. O quê? Sai! Sai! Ah, brigou! Nossa, eu não consigo enxergar nada. Quase perdi o... O jacaré, cara. Caramba, velho. Eu também estava enfrentando... Repito. Estava enfrentando o level 150, cara. Voltando para a base. Por que? Não conseguiu? Não, não achei. Vou ter que domar o piteiro para me redimir. É, vai ter que estar massa. Vai ter que entrar aí amanhã. Ficar umas 10 horas. Porque aquele lá era level 90, velho. E eu quase perdi o bicho aqui. A hora que eu vi que eu ia perder, eu saí. Não, eu acho que eu peguei o level 90. Tipo, eu pulei do, peguei o outro e o outro saiu brigando. Que eu estava, que eu vim daí e saiu brigando. Nossa. Eu recuperei o perdido e perdi o outro. Recuperou o perdido e perdi o outro. Nossa, velho. Vocês entenderam, galera? Vocês entenderam? Deixa um like aí a mais. Porque de nem eu entendi. Desrecuperei, desrecuperei o perdido e o perdido. Perderam. Nossa, e está acabando minha estamina de novo. Não, desce no lugar seguro, onde vocês tenham certeza que você não vai morrer. Tá bom? É que eu estou num lugar que eu acho que não tem lugar seguro. Deixa eu ver aqui, cara. Eu estou do lado da outra base aqui. Vai, recupera, ptero. Eu preciso de carne aqui, cara. E o bicho está morrendo aqui, cara. Cadê a carne? Nossa, mano. Tem carne aí na base? Ah, no Rex tem. Ah, vou lá pegar lá. Recupera a estamina. Repito, estou voltando para a base. Ah, galera. Ele está voltando para a base porque você está ligado, né, mano? Está ligado, né? Você está ligado, né? As orelhas. Eu assim, né? Eu estou ligado, né? Eu estou tentando aqui, né? Eu estou tentando. Fiz merda aqui. Quase perdi o jacarés. Já quase perdi o cajarés aqui, cara. Tem um piteiro. Se for nomezinho verde, ponha para seguir e vem embora. Não, não é permitido. Ah, em cinco dias. O cara perdeu o piteiro aqui também. Aí, ó. Ah, outro megalodon. Pode ter certeza. É o outro. Guarzinho. Tem algum negócio perto da base aí? Como assim, negócio? Não sei onde é. Como assim, negócio? Drop? Drop? Não, não tem drop. Mas a gente está próximo do verde aqui. O belisco verde. Deixa eu ver o que mais. Tem um drop verde caindo. Ah, tem um drop caindo quase na nossa base aqui. Rosa. Verde? Um branco. Branco? Eu estou perto. Já está quase na metade do coisa. O Peter está falando. Já está na metade já. Cheguei, gente. Cheguei. Meu Deus do céu, cara. Voltei para a base. Ele voltou para a base e ainda fala assim para mim. Ah, eu perdi só um piteiro. Só um carne. Um groto. Eu recuperei o que estava com o level 119. O outro morreu. Ah, entendi. Você recuperou 119 e o resto morreu. Não, morreu tudo. Morreu a família inteira dos bichos. Morreu um raptor. Morreu um... Cabe aí. Tá, então na minha conta já tem um raptor morto. Não entra, cara. Não entra. Que bonito. Não, esse aí não entra. Ah, mano. Tem que pegar e pôr carne nele. Porque ele está sem comida nenhuma. Tem que fazer um posto de alimentação. Cadê o Rex? Cadê o Rex? Deixa eu pegar a comida nele aqui. Não estou enxergando nada. Cadê o Rex? Não, mas também é o jeito que está aqui. Esse alimentar. Ah, aqui. Deixa eu pegar um pouquinho de carne. Só para pôr lá nele. Vamos lá, galera. E olha, temos um Rex, cara. Apresentando o Rex aí. O Zé Povinho. Deixa eu ver aqui. Viu o nome do Rex? Zé Povinho. Carequinha. Olha lá, Carequinha, Zé Povinho. Vamos lá, galera. Aí, agora ele está bem alimentado. Mas é o seguinte, galera. Vou estar finalizando o vídeo agora. Depois de tantas coisas erradas que deu hoje, não teve jeito, cara. Porque assim, o intuito do vídeo de hoje, né? Era mostrar a base de farm e tentar ver se a gente conseguia fazer com que tudo desse certo. Só que os caras ficam andando pelo mapa aí com os bichos e morrem. É, os caras morrem aí, perdem bichos, não está nem vendo, cara. Então, aquele likezinho maroto, aquele favorito para ajudar na divulgação. Tamo junto, é nóis. Valeu. MetalGamer com mais um vídeo para vocês e Mega. Um abração para todo mundo. E Rafa e Peter, desculpa por ter perdido o dinossauro. E Rafa e Peter, desculpa por ter perdido o dinossauro.